Voltando para DC, aí chegamos no The Batman, beleza, olha do ator, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, é, aquela coisa toda, mas eu achei que ele foi bem, vendo o filme e tal, eu achei uma grata surpresa, como foi, acho que, do Heath Ledger, como Coringa, gostei, gostei bastante dele. Outro ponto positivo que eu gostei do filme foi o que mais quis se aproximar da realidade, mais até que o do Nolan, em todos os aspectos, em, tanto em desafios físicos, em lutas, apetrechos, etc, e também na maquiagem, porque foi o primeiro filme do Batman, que o cara tira o capuz, tira a máscara, o cabelo tá desgranhado e tem a maquiagem no olho, porque os outros filmes, desde lá do Tim Burton, com o Michael Keaton, né, tem até a cena lá, ele com a mulher gato, que é ridículo, de um corte para o outro, ele tá sem a coisa, porque ele já vai tirar a máscara, então tem um corte que ele tá com a, tudo preto ali no olho, aí corta para ela, quando volta para ele, que aí ele vai tirar a máscara, vai se revelar como, como Bruce Wayne e tal, ele já tá sem o preto no olho dentro da máscara, ele tirar e fica tudo limpinho. Você quer um exemplo antigo, né, de si, que é a mesma coisa que Thor, Amor e Trovão? É o segundo do Tim Burton, o primeiro eu adoro, eu amo, mas o segundo do Tim Burton é o Tim Burton, tipo, não é o Batman, o Pinguim, não tem nada a ver. Mas tem o Dany DeVito, mas tem o Dany DeVito, tem o Dany DeVito, mas tipo, não tem nada a ver. Cara, eu reassisti esses dias e o lance da mulher gata é muito sinistro, mano, tipo, as cenas, eu falo assim, rapaz, mas que isso, mano, a mina cai, os gatos começam a lamber o corpo dela, é tipo, é o Tim Burton inteiro o filme, né, tipo, aquela pegada. Sim, mas aí era a proposta. Sim. Entendeu? Então você vê uma Gotham toda fantasiosa, que não passa realismo, não passa nada, é uma Gotham tirada dos quadrinhos ali e colocada ali de uma forma lúdica, vamos dizer assim. E o Tim Burton, ele faz isso, ele faz filme de terror, ele faz filme de uma forma lúdica. Por falar nisso, você viu que ele vai fazer uma série da Família Adams na Netflix? Vi, vi o trailer hoje. Legal, né, mano? Tá da hora. Legal e maior de 18, né, irmão? Eu vi. Nossa, aquele trailer é pesadão. Aí eu vi que eles não vão entregar quem vai fazer o Tio Chico. É? É, eles falaram que você vai ter que assistir a série pra ver quem que é o ator escolhido pra fazer o Tio Chico. Só falta eles colocarem o Lloyd, né? Aí, aí, pau, pau, não tem nada. A Netflix tá precisando, depois de Sandman, a Netflix tá com crédito comigo, então... Ah, não, Sandman foi muito bom. Indicação da Aline, eu nem conhecia. Aí ela falou, ah, eu comecei a ver o Sandman. Falei, vamos ver o que que é isso aí. Falei, pô. Você acredita que ainda falta dois episódios pra mim? Tô precisando. É, aí você não ajuda, cara. Aí você não ajuda. O Pantanal não deixa, cara. O Pantanal... O Pantanal? Você tá vendo o Pantanal, cara? Não, não, não estou vendo o Pantanal. Meus pais que dominam a televisão pra assistir o Pantanal. Mas fala pro teu pai, teu pai ele viu o Pantanal na TV Manchete em 90. Fala assim, é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que com outra... E até os mesmos atores, só mudaram o personagem. E a qualidade muito melhor. Ah, mas enfim, é a mesma história. Vai falar isso pra ele aqui. Mas enfim, o The Batman, pra mim, cara, eu gostei muito. Muito por realmente... Eu não falei os pontos negativos ainda, mas fala aí. Eu gostei muito, realmente, por isso que você falou. É uma pegada bem realista. É uma pegada que traz você pra um Batman que a gente nunca viu. Um Batman, tipo, que não é o Bruce Wayne, entendeu? Ele é só o Batman. Ele tá cagando pra tudo que o Bruce Wayne é. Ele tá cagando. Ele tá ali pra se fuder mesmo. Se ele tiver que morrer uma hora, ele vai morrer e... E é isso. É emo, né, cara? É emo. É o Batman. Voltando a pegada emo. Isso. Essa cultura emo do negócio. Ele e o sonho que eu quero de volta. É, mas, cara, tipo, casa com o personagem, entendeu? Porque ele é isso. Ele é amargurado. Ele quer a vingança. Ele quer... Ele precisa fazer a vida dele fazer sentido de novo depois da morte dos pais. Olha o novo que ele não apareceu. E... O ator cai bem no ator isso. Cai, cai. Então, esse tipo de personagem, esse Batman, cai como uma luva com ele. Por exemplo, o Bayer não ia conseguir fazer isso. O Affleck não ia conseguir fazer isso. E aí, com esse ator, deu certo. Sim. Mas a parte que eu falei lá do realismo e tal, tem uma parte lá que eu não... Que eu me incomodei falando de realismo. Que foi a hora que ele pula do prédio lá da polícia. Ah, tá ligado. Porque é assim, beleza. Vamos fazer um realismo aí. Colocar aquele... Aquela roupa, né, de... Dos paraquedistas lá, que fica planando lá e tal. Cara, quebrou a magia da capa. O cara tem uma capa que é pra fazer isso. E aí dá aquela magnitude toda do cara. Dá aquele poder... Pô, aquele... É o morcego, realmente. Tira o lúdico, né? Igual você falou. Tira, total. Tira, total. Mas beleza. Aí, né, se fosse uma coisa prática, né? Ah, pô, o cara fez isso pra conseguir chegar com segurança no chão. Mas não. Ele dá uma porrada na ponte da testa. É. Sai capotando lá, não sei quanto tempo lá. E o capuz dele, se não me engano, é de couro. É. Não é nem de grafite lá, reforçado, que nem era do beijo. E, meu, o cara bate lá, se estrupica todo no chão. E levanta. E vai embora. Eu falei, ali morreu o realismo. Ali acabou. Acabou. Então tira essa cena. Sabe? Tipo, sei lá. Ou faz a capa normal. E a história, cara. A história, eu acho que não precisava de três horas e pouco. Ah, não. É. Ele é muito bom. Porque ficou muito longo. Ficou cansativo. Eles ficaram num loop de repetição pra tentar desvendar o mistério do charada lá. Sabe? O negócio do espanhol. Isso e aquilo. O pinguim, eu achei, do Colin Farrell, eu achei sensacional. E muito bom. Ficou muito bom. A Mulher Gato também, achei que ia acertar em cheio. Assim, em termos de elenco, Gordon, todo mundo ali, eu acho que ia acertar em cheio. Sim. O problema foi o vilão pra mim. Sério? O desfecho dele. Enquanto ele tá fazendo as charadas lá, ótimo. O desfecho dele... Mas você diz o quê? Porque cagas d'água cortaram, né? A cena do Coringa, cara. Mas você diz o quê? Você diz o plano dele ou como ele... como a situação dele acabou ali, né? Como a situação dele acabou. Ah, entendi. Eu acho que... sei lá. Ele poderia continuar daquela forma dele misteriosa e tal. Uhum. Podia se revelar, não tem problema. Mas eu achei que aí, do mesmo jeito que o filme enrola, mais de uma hora e meia ali naquele miolo, aquela coisa assim. Depois pro desfecho eles vão muito... Entendi. Vamos correr aqui. E aí, tipo, o cara fica... você vê, é só um piá meio... Meio atormentado, que só queria tacar fogo no negócio. É, eu quando assisti, achei que ele ia ser... achei que ia ser... ele ia ser... tem um repórter, né? Que o Thomas Wayne, que chantageia o Thomas Wayne. Eu achei que ia ser esse repórter. Eu falei assim, porra, é o repórter aí e tal. Né? Achei até que seria melhor, mas... Eu gostei do charado, assim. Eu acho que as cenas que me deram repulsa dele, porque tem umas cenas muito... é... muito fortes, né? Dele cantando o Ave Maria, dele falando Bruce Wayne, Bruce Wayne. Eu achava assim... rapaz, eu ficava sem fôlego no cinema. Mas, assim, o The Batman, ele foi um sucesso... assim, digamos assim, ele é o sucesso da DC atualmente. Pessoas gostam, pessoas não. Deu muito dinheiro. E nem ele... nem ele está a salvo do corte do... do CEO... do Zaslav. Eu vou falar aí, do David Zaslav, o CEO da... da Warner. Porque ele já falou que o The Batman 2 não tá confirmado. Não tá confirmado. Então, cara... É... eu acho que vai rolar, porque deu dinheiro e eles gostam de... de grana. Eles curtem grana. E ali você tem um diretor pica, que é o Matt Reeves, né? Tipo, um diretor, assim, que chegou ali e pôs a... O bicho é enjoado, hein, cara? É enjoado. Ele pediu... tudo que ele pediu, ele teve. Entendeu? Tanto que é um selo... um selo à parte, né? Não é o... E entregou. Sim, entregou. E entregou, de fato, né? Tchau, tchau. 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 Obrigado.